Fundado em 20 de novembro de 2005, pelos reservistas do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado. A associação tem participado de todos os eventos militares, sociais e culturais, aproximando seus integrantes da divulgação de amor ao Brasil e veneração ao Exército Brasileiro, cultuando suas canções e seus heróis nos mais altos valores morais da disciplina, conservando e honrando as tradições de Guararapes.